Vem cá para ver a senhora Para filmar, né? Pode! Como é que você está, Tia Nilton? Estou com uma boa tarde aqui A senhora está gostando? Estou! Muito melhor Muito melhor? Como é que a senhora está? O pai está querendo ver a senhora Como é que faz? O Ius A senhora sabe quem que é eu, não? Sei! Quem que é eu? Eu sei que eu sei É o... O Ius, Tia Nilton? O Ius, sim Filho da Neus, do Ius Estou filmando a senhora aqui Mostra para chamar para o pai Para ficar bonitona na televisão Hã? Mas está faltando nada para a senhora, não? Nada, nada, nada Se a senhora precisar de qualquer coisa, manda me ligar, viu? Corta o cabelo Aí é, corta É, beijinho Amor da minha vida Estranha aí, ó Você é minha tia, Tia Nilda A Neusa, Neusa Nilda? Eu tenho uma tia aqui também A Neusa do... Esqueça o nome do marido dela Não sei se é velho, sei Vem sim Tia Nilda Tia Nilda Eu vou lá em... Vim cá só para falar um oi com a senhora E benção, tá? Tchau Tchau Fica com Deus Se precisar de qualquer coisa, manda me ligar Tchau Tchau